A decana da Suprema Corte americana, Ruth Bader Ginsburg, disse nesta sexta-feira que é capaz de continuar a trabalhar apesar da recidiva de um câncer. A magistrada, de 87 anos, é progressista e muito apreciada pelos democratas. Internada mais cedo esta semana, Ginsburg informou que recebe quimioterapia para tratar um tumor de fígado. Os nove cargos da Suprema Corte são vitalícios. Uma renúncia ou a morte de Ginsburg daria ao presidente republicano, Donald Trump, a oportunidade de indicar um substituto e aumentar espaço a magistrados conservadores. Ginsburg é uma das quatro integrantes progressistas da Suprema Corte. Ela foi nomeada em 1993 pelo então presidente democrata Bill Clinton. Apesar de o tratamento com imunoterapia para as lesões hepáticas não ter sido bem sucedido, a juíza garantiu que a quimioterapia está dando resultados positivos. Ginsburg enfrentou pelo menos três episódios de câncer nas últimas duas décadas, incluindo câncer de colo e de pulmão.